No final da Segunda Guerra, o Brasil teve momentos de terror. Um grupo de imigrantes japoneses não aceitou a derrota para os Estados Unidos. Acreditavam que o Japão vencera e quem não aceitasse isso na comunidade era assassinado. Formaram uma sociedade secreta, a Shinderomei. A história está em dois livros e acaba de virar filme. No bairro da Liberdade, em São Paulo, onde há uma grande concentração de imigrantes japoneses, são poucas as pessoas que ouviram falar do grupo Shinderomei, uma associação que nasceu no final da Segunda Guerra e que perseguia aqueles que não acreditavam na vitória do Japão. Quem ganhou a guerra, o Japão, ganhou a guerra. Shinderomei? Eu não sei. Eu nunca ouvi falar. Esse Rimei é um tipo de união dessas colônias japonesas. Dona Andreina Uno, hoje com 81 anos, tinha 15 na época. Ela lembra bem como o grupo agia. Eram a favor de que a guerra estava a ganha para eles. E os Raishen eram os que acreditavam que tinham perdido. Então eles eram inimigos. Quem era Raishen era perseguido pelo Shinderomei. Morreu muita gente assim. Foram de entrevistas como esta de Dona Andreina, que o jornalista Fernando Moraes extraiu informações para escrever o livro Corações Sujos. Ele ouviu 98 imigrantes e pesquisou durante dois anos arquivos da polícia, do DOPS e do Tribunal de Justiça. Uma história difícil de levantar. Tive muita dificuldade no começo, porque... Primeiro que eles fingiam que não falavam português, e eu não falo japonês. Mas acabaram, eu acho que acabaram se convencendo. Porque na cabeça deles, eram todos muito idosos, muito velhinhos. Eles pensavam o seguinte, o que esse gajinho, esse estrangeiro, que era eu, está se metendo nessa história de japonês? Mas acho que eles acabaram chegando à conclusão de que era melhor um brasileiro escrever isso, porque eu não estou envolvido familiarmente, nem com um lado, nem com o outro. Portanto, teria condição de fazer uma história mais isenta. Cinco anos após lançar o livro, o jornalista foi procurado por um cineasta para transformar a história em filme. Deu certo, o filme é muito bonito, muito emocionante. O filme foi gravado nas cidades de Campinas e Paulínia. E segundo o autor Fernando Moraes, retrata bem o livro e a história real desses imigrantes japoneses. Apenas numa liberdade dramatúrgica, o cineasta Vicente Amorim criou uma personagem mulher. Ela é casada com um dos líderes da Liga. Miyuki, uma professora primária, é casada com o dono de uma pequena loja de fotografia. É ela quem narra toda a história. O marido dela, Takahashi, um homem comum, se transforma em assassino, enquanto a mulher luta contra o seu destino, tentando salvar em vão o seu amor em meio ao caos. Corações Sujos é inspirado em fatos reais, uma guerra de japoneses contra japoneses que aconteceu em pleno interior do Brasil. O livro Corações Sujos trouxe à tona uma história do passado do também jornalista Jorge Okubaro. O pai dele fez parte do grupo Shindoremei. Até onde eu pesquisei, o objetivo da Shindoremei não era matar. Tanto que meu pai fez parte dessa organização, eu não vejo nele nenhum traço de um homem sanguinário em busca de lavagem da honra da pátria por meio do sangue de terceiro. Por isso, resolveu escrever o outro lado. Eu, pessoalmente, estou envolvido com um grupo de estudiosos ligados à comunidade japonesa, justamente para examinar certos aspectos que nós mesmos, imigrantes ou seus descendentes, não tratamos adequadamente nesses 103 anos da imigração japonesa. Parabéns! Parabéns!